Lá no céu, a lua existe, vivendo só no seu mundo triste O seu olhar sobre a vela lançou, veio procurando por amor Vindo o mar que me segurou, também cansou de ficar sozinha Sentiu na pele aquele brilho tocar, pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite, que faz o sono adormecer, mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é que sabe, se a lua toca no mar Ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe Se cada um faz a sua história, a nossa pode ser feliz também Se o coração diz que sim a paixão Como pode o outro dizer não? Luz que banha a noite, que faz o sono adormecer, mostra como eu amo você Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é que sabe, se a lua toca no mar Ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe Se a lua toca no mar Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar Se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar O coração é que sabe, se a lenda dessa paixão vai sorrir ou vai chorar Se o coração é que sabe, se a lua toca no mar Ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe Não esquece